O que foi que a reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Aaaah! Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora. Mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade... Não gosto de matar o chefe, não, mas tem que matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero! O pipoco dos tiros! A bala do ninho do pé do ouvido! Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo! Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história! Acordei! Ressurreição, Jesus Cristo, juízo final. Tem cabra esperto e mentiroso, da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, com Matheus Batergale e Celton Mellon. E tem também... Mato qualquer um que ficar de riririr pro meu lado! Ih, a maneira não é mesmo uma cachorra? Cabrafroux! Anda roubando muita freguesia! Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele! Ai, o que eu adoro um homem brabo, repete! Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo e olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida, um filme de Guéla Reis. Mentira com fé, nem sempre é pecado. Não sei que, não sei que, defutorum, amém! Não sei, só sei que foi assim. Breve, nos cinemas. Tchau, tchau!